Eu resolvi matar a saudade de vocês usando a minha marca e minha arma fatal, o baralho. Fazendo uma pequena revisão aí, uma pequena revisão de como que andam as coisas antes da nossa volta às aulas, já que vocês estão com saudades, galera, vamos treinar um pouquinho, vamos ver como vocês estão aqui. Vou treinar com os nossos convidados aqui e depois vocês vão fazendo já uma avaliação de como vocês estão. Vamos lá, meninos, olha lá, armadura de clave, modo maior, já erra. Quer fazer um favor e prestar atenção? O pulso é esse. Si maior. No tempo, vai lá. Si maior. Dá o meu maior. Vamos combinar, tá vendo? Fegas faz mal. Bom, mais uma vez, de novo, pulso. Si maior. Dá o meu maior. Só o meu maior. O que aconteceu foi que eles lheem a mente. Essa é a sessão de Chico Xavier aqui. Esse dom mediúnico pra vocês não existe, só trabalho. Então voltem pra casa e vão estudar, tá bom? Beijos, até agosto.